Boa tarde fiel, tamo junto vai Corinthians, vamos falar desse time, vamos falar dessa quinta-feira que olha Professor Pardal inventando, não consegue ser técnico no tradicional, vai inventar pra que? Do Willio das Arábias contratando, ele vai batalhando todos os dias e Paulinho fica cada dia mais perto Jogador da base indo embora por um erro drástico, gratuitamente Entre outras informações que vamos trazer Mas antes de tudo, claro, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário Live hoje à noite, como todos os dias fazemos E culta as informações depois da vinheta, legal? Mas se inscreva no canal Conto com vocês, tamo junto e vai Corinthians Música Música Amém É isso aí, fio. Vamos falar das informações? Bora lá. Xavier, professor Silvinho Pardal, não consegue ser treinador fazendo o básico esse animal. Esse acéfalo não consegue fazendo o básico. Tentará fazer agora inventado. Silvinho, pra quem não sabe, hoje foi o primeiro treino coletivo do Apronte. A partir de amanhã, amanhã tem mais um coletivo. Desde ontem, hoje tem um coletivo? Não, hoje provavelmente tem um coletivo. Normalmente ele só faz um por semana. Ele treina a equipe inteira, a semana inteira, por zonas, né? Um treina a defesa, um grupo treina o meio campo, treina o ataque, de finalização, essas coisas. Nunca vai ter entrosamento. Mas é o animal que lá está, como técnico do Corinthians. E é culpa de quem? Do presidente, do diretor, né? Porque ele não chegou lá sozinho. Eu falei que é o Corinthians, tá aqui no Corinthians. Não, alguém colocou ele lá. Então, quem colocou é o culpado. Ponto. Mas agora, quando todos esperavam Xavier como substituto natural do Gabriel, eis que vem a notícia. Xavier se está treinando de zagueiro. E agora, ninguém mais tem certeza se o Xavier será o substituto natural do Gabriel nas próximas duas partidas. Podendo ser que Duqueiroz ou Cantijo entre nessa vaga. Então, hoje, na verdade, são três concorrentes na vaga do Gabriel. Xavier, Duqueiroz ou Cantijo. Duqueiroz fez uma boa partida quando jogou ali. Está treinando realmente muita gente. Muitos defendem o Samuel, que é um exímio marcador, né? Mais pegador e tal. É muito, muito bom marcador mesmo o Xavier. E aí, quem defende alguns, quem acha que o Cantijo. Até por uma questão de, pô, ele não era o primeiro volante? Por que não joga agora? Então, essas são as questões que Silvinho vai levar a com ele, não sabe se até quando. Graças ao Silvinho, e ao Departamento de Futebol, que realmente é muito incompetente, e o Duqueiroz precisa rever isso urgente, Hugo Borges não terá seu contrato renovado. Atacante de 23 para 24 anos. Baita centroavante. Estamos falando desse menino desde o ano passado. Faz gol pra caramba. Precisa de uma chance. E, politicamente, né? Porque chegou a corja lá do Vasco da Gama. É a corja que chegou. Né? Com o Carlos Brasil, que trouxe tudo ex-Vasco. O Vasco está numa situação maravilhosa. A base do Vasco é a melhor do mundo. O Vasco, no passado, revelou 12 jogadores. 11 foi medido pro exterior. Dois ficou aqui pro ano que vem. É, porque o Vasco, assim... O Vasco trouxerou um jogador vendendo jogador da base no ano passado. Um trilhão de reais, não é verdade? Então, o Vasco... Tem que ter trazido o Carlos Brasil mesmo, porque o cara é um monstro. É, primeiro de abril. Desculpa, é dia da mentira. Era só pra ver como você reagir. O Vasco não revelou ninguém. Não revelou ninguém há muito tempo. O Vasco não entrega dinheiro pra nada. Pra que inventar de trazer esse Carlos Brasil? Se o trabalho do Yamato e do Nenê do Poço era muito bom. Né? Mas... Né? Pra que inventar? Marcio Bittencourt. Pra olheiro de jogador emprestado. E também trabalhando no Sub-23. Mais uma vez o Sub-23. Se não ganhar amanhã do líder do campeonato da competição, que é o Ceará. Tá fora. Não tem mais o que jogar esse ano. É. É isso que eu pensei. Igual a vocês. Que bagunça. Mas o Hugo Borges é um baita no centroavante. O Atlético Mineiro quer o Hugo Borges. Pra que vocês tenham uma noção da qualidade desse garoto. E estamos jogando com o Jô. Não é protecionismo? Bom. Então o Hugo Borges já está falando. Infelizmente. O Corinthians perderá esse menino. E escutem. Vai se arrepender dessa perca. Infelizmente. Bom. Outra coisa. Absurda. Né. É que Silvinho. Novamente. Deve colocar. Os nossos. O nosso quarteto. Fantástico. Que foi trazido. Pro time ter. Força ofensiva. Definitivamente. Para correr atrás dos jogadores. Para marcação. Aí eu pergunto para você. Fial. Até quando vamos suportar esse cara? Até quando? Até quando? Fala para mim. É. Revolcante. Tá. O provável time do Corinthians. Para o jogo contra o Palmeiras. Não tem muito segredo não. É. Cássio Fagner. João Vitor. O. Gil. E. Fábio Santos. Que renova o contrato atual final de 2022. Com aumento salarial. E o futebol dele cada dia é menor. Já vamos falar disso também. Xavier. Duqueiroz. Ou. O. O. Xavier Duqueiroz. Ou Cantijo. Tá. Hum. Renato Augusto. Desculpa. Juliano. Renato Augusto. Ou. Ou. Gabriel Pereira. Roger Guedes. Jô. Jô. E o William pela esquerda. A única dúvida dele. Quem será o substituto do Gabriel. E se ele inicia o jogo com o Gabriel Pereira. Ou com. Com. O Renato Augusto. O restante já. Já vem definido. Já. Já começa a semana definida. Né. Infelizmente. Esse é o treinador do Corinthians. Sobre Paulinho. As conversas continuam. O Grêmio entrou na parada. Mas eu acho que não vai ter bala pra chegar. Vai ser dois clubes no interior que entrou na. No interesse. Mas as janelas já estão fechando também. O jogador já reconheceu. Fiz besteira. Tendo parada. Então. Dificilmente. Não será jogador do Corinthians. Não dá pra cravar. Como já jogador do Corinthians. Tá. Mas. A caminha. Passos largos pra tal. Segundo. Eu fiquei sabendo hoje. As conversas estão sendo diárias. E todos os dias. Vem sendo positiva. Mas é um degrau por vez. Até porque não dá pra se jogar agora. Né. Então vamos aguardar. Mas. Por enquanto. O Corinthians ainda é a preferência do Paulinho. Legal. Então essas são as informações da tarde. Deixe seu comentário. Seu like. E aí. Você aprova o professor Pardal. Vulgo Silvinho. Ou Silvinho. Professor Vulgo Pardal. O que você me diz? E aí. É preocupante pro derby ou não? À noite. Teremos live. E falaremos muito de Corinthians. Tamo junto. Fial.